Bom dia, bem-vindos ao Viver Bem. Eu sou Kélia Moreira e toda semana nós vamos estar juntos aqui para falar de um assunto delicioso, casa e estilo. A proposta desse quadro é trazer para vocês todas aquelas informações que você tanto deseja saber. Nós vamos falar de decoração, arquitetura, paisagismo, bem-estar, reciclagem e todos aqueles assuntos que estão na moda, o que se está usando, o que fazer, por onde começar. Vamos também trazer os melhores nomes da arquitetura e da decoração para tirar a sua dúvida. Vamos estar aqui junto com a Fabiana Rocha para fazer da sua casa um lugar onde você vai viver muito bem. Bom, hoje eu vou começar pedindo para que você participe do nosso quadro. Bem aqui embaixo vai aparecer o e-mail e eu queria que vocês enviassem as dúvidas, as sugestões para o nosso quadro. O intuito do quadro casa e estilo é fazer com que você, telespectador, participe, traga a sua ideia. Esse quadro é nosso. Então, por favor, mande sua dúvida, mande sua sugestão. O que é que você quer saber? Tapete, cortina, iluminação, arquitetura, as cores, as tendências? Vamos lá, traz para a gente. Vai ser uma honra poder participar do projeto Viver Bem da sua casa e da sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que eu particularmente adoro. Iluminação. Vai ser bem rapidinho mesmo, só para deixar aquele gostinho de quero mais para o nosso próximo quadro na semana que vem. Hoje nós vamos falar o quanto a iluminação é importante para o seu projeto, seja ele uma pequena reforma ou uma obra grandiosa. Nós vamos falar dos efeitos, o que usar e o que não usar. Hoje, a iluminação é responsável por aquele tchan que você quer dar a mais na sua casa. Aqui, eu trouxe para vocês algumas opções em madeira. Nós vivemos num clima maravilhoso, super tropical. Aqui as casas de campo, elas estão por toda parte. E para que melhor do que a integração com a natureza? A madeira nos permite isso. Além de trazer uma luminosidade muito boa, a eficiência luminosa dessas peças é excelente. Nós ainda temos muito charme e elegância. São diversos tipos na madeira natural. E ainda uma super novidade para vocês, a laca. Os pendentes laqueados hoje dão um charme muito elegante. Muito mesmo. As tonalidades são as mais diversas. Os formatos também. Nós podemos utilizá-los em vários ambientes, desde que cobertos. O mesmo se aplica às arandelas. Todas elas, nos mais diversos formatos e estilos, nós também podemos utilizar compondo ambiente ou fazendo realmente só a função da iluminação. Uma outra sugestão para você que deseja deixar a sua casa mais bela é que pense bem na hora de escolher o tipo de lâmpada. Lembre-se do meio ambiente, porque viver bem é cuidar do meio ambiente. Evitem sempre as lâmpadas halógenas ou as incandescentes. Hoje, a fluorescente é a lâmpada que te oferece uma luminosidade excelente, com um bom custo de compra e um excelente custo retorno na hora do consumo. Nós ainda vamos falar de muitas outras lâmpadas, muitas outras peças e trazer muitas novidades para vocês. Então, vem viver bem com a gente. O Casa Estilo está aqui para fazer da sua casa a casa mais linda do mundo. Eu vou estar esperando vocês aqui. Não se esqueçam, está aqui o nosso contato. Mande as dúvidas, mandem as sugestões. Vai ser um prazer imenso, como é estar com vocês aqui agora, responder e poder fazer parte do seu viver bem. Nos falamos na próxima semana. Um excelente dia e até lá!